Alvo em São Paulo Podem falar o que quiser, Deus prometeu, vai me abençoar Deixa pensarem que fiquei pra trás, só estou vendo quem segura a minha mão Eu tô na vantagem Deixa pensarem que eu vou retroceder, mas lá na frente quem me vê vai dizer Que Deus faz milagre Eu continuo crendo, quem me vê vai vendo, se Deus prometeu então Vai chegar minha benção Eu continuo crendo, quem me vê vai vendo, se Deus prometeu então Vai chegar minha benção Eu continuo crendo, quem me vê vai vendo, se Deus prometeu então Vai chegar minha benção Eu continuo crendo, quem me vê vai vendo, se Deus prometeu então Vai chegar minha benção Vai chegar minha benção Jogando a palma da mão É campeão de Cristo ao vivo E Jonas Vilar Levanta essa mão, cabeça, vai chegar Ninguém acreditou, mas sei que vai chegar E nem as provas, e nem as lutas Me fará desistir se Deus me prometeu, vai me abençoar Eu tenho um alvo e nada pode me parar Eu sigo em frente, Deus vai na frente Podem falar o que quiser, Deus prometeu, vai me abençoar Deixa pensarem que fiquei pra trás Só estou vendo quem segura a minha mão Eu tô na vantagem É mesmo rapaz, olha só, olha só, olha só Deixa pensarem que eu vou retroceder Mas lá na frente, quem me vê vai dizer Que Deus faz milagre Eu continuo crendo, quem me vê vai vendo, se Deus prometeu então Vai chegar minha benção Vai chegar minha benção Eu continuo crendo, quem me vê vai vendo, se Deus prometeu então Vai chegar minha benção Vai chegar minha benção Eu continuo crendo, quem me vê vai vendo, se Deus prometeu então Vai chegar minha benção Vai chegar minha benção Campeiro de Cristo Vai chegar minha benção Já chegou aí gente Vai barulho Na palma da mão Vai chegar minha benção Eu continuo crendo, quem me vê vai vendo, se Deus prometeu então Vai chegar minha benção Vai chegar minha benção